Quando olhei pra ti Logo imaginei Todos os dias da minha vida é dedicado a ti Quando dei por mim Logo me peguei Pensando em você a todo instante Mas não dá pra pensar Em outra coisa quando eu fico longe Me apego em você que tá ligado a mim Nunca acreditei no acaso Agora que te conheci Tenho certeza que o destino mora logo ali Ah, ah, ah Quando olhei pra ti Logo imaginei Todos os dias da minha vida é dedicado a ti Quando dei por mim Logo me peguei Pensando em você a todo instante Mas não dá pra pensar Nunca acreditei no acaso Agora que te conheci Tenho certeza que o destino mora logo ali 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 Obrigado.